Tá fudido, não é não? Só a gandaia, a gandaia. Só a gandaia. Eu vivi isso, mano, eu vivi isso. Tinha todo mundo, né? Eu vivi isso, que nem eu comecei ganhando bem, bem, bem. Aí, tipo, na minha... Na fase que eu mais precisei ter dinheiro, eu não tinha. Foi que na hora que minha esposa tava grávida e tal, eu tava duro, mano. Eu não tinha um real no bolso, mano, te juro. Não tinha nada. Você não jogava time nenhum nessa época? Não, tipo, eu tava jogando... Eu fui me aventurar lá no Ceará, mano. Fui me jogar no Icasa. E... Igual eu falei, né? Tipo, eu ganhava três, depois eu fui ganhar oito, depois eu fui ganhar dez, doze. E a época que eu mais precisei, eu tava ganhando nada, mano. Me atrasaram o pagamento. É, atrasaram o pagamento. Eu fui pro Icasa, eu fiquei dois meses, eu recebi 500 reais, foi muito, mano. 500 reais? 500 reais. 500 reais. E minha esposa grávida, mano. Foi a pior parte dessa carreira, né? Nossa, minha filha foi, mano. Minha filha pra nascer, mano. E, tipo, eu longe, tá ligado? Ó, já aconteceu uma fita de eu não ver minha filha nascer. Eu fui conhecer minha filha depois de 20 dias, mano. Puta merda. Minha filha tinha 20 dias. Eu fui conhecer ela depois de 20 dias. E... E eu precisando de dinheiro, eu não tinha. Eu falava pros caras, falando, mano, me arruma dinheiro aí. Minha mulher vai ter... Minha filha vai nascer e tal. Eu ficava falando, não, não tenho, mano. Não tenho e tal. Tipo, os caras, não, fica aí e tal. Não sei o que. Eu queria ir embora, tá ligado? Eu queria... Essa época eu queria largar o futebol. Quando eu fui pro casa. Eu queria largar. É, eu falei, ah, já joguei já. O que eu queria jogar. Quanto você tinha essa época aí, mano? 24. Será no vão? No vão. Aí eu já queria largar, mano. Eu vim de ir lá já no pensamento de trabalhar, mano. Já aconteceu tudo isso. Ah, eu metei as caras, mano. Qualquer coisa vai aparecer. Qualquer coisa. Mulher grada. Minha filha pra nascer. Eu sei nem o real no bolso. Eu falei, xin. Dinheiro. Vou meter as caras. Só que aí eu tava bem lá no Icasa. Tava jogando, fazendo gol e tal. E tipo, aí... Pra você ver como os caras é tão pilantra. O futebol mantém muito pilantra. Aí tipo, eu tava lá... Aí chegou duas propostas pra mim aqui de São Paulo. Os caras viram jogando lá e falaram, não, vem embora e tal. Que chegar aqui a gente te dá um dinheiro pra você dar uma ajuda e tal. Quando eu fui pedir pra ir embora, os caras não queriam deixar, mano. Na situação que eu tava. Não liberaram você. É, os diretores da época não queriam liberar. Os caras falaram, não. Cara, então dá um dinheiro aí. É, então eu falei, não, então me ajuda, mano. Me ajuda, me dá um dinheiro pra me mandar lá, pra casa lá e tal. E os caras falaram, não, mano. Nós não tem dinheiro e você não vai embora, não. Fica aí pra jogar, que nós precisa de você. Eu falei, é. E eu fico como? Minha filha fica como, né? E aí? Eu lá no Ceará, lá na puta que para. Eu falei, mano. De casa, nunca nem o que falei, cara. Pra mim, Juazeiro do Norte, mano. Juazeiro do Norte. É longe, é muito longe, Diogo. É. Do Salle, da Capitano. Não, de Fortaleza da 400km. Só que naquela época, tipo, tinha voo direto Guarulhos. Olha lá. Juazeiro, é. Eu tinha voo direto. Menos mal. Menos mal. Aí, vixi, mó briga, mano. Os caras não, eu falei, mano, me libera. Os caras não, você vai ficar. Aí a cabeça já vai a milhão. Você pensa em pegar os caras, sair na bola. Já quer sair na mão, Diogo. É, sair na mão. Porque, tipo, você tem um negócio pra vir pra São Paulo, pra sua casa. Que time que era aqui, você lembra? Era o Marília. Tipo... Aí eu ia chegar, os caras iam me dar um dinheiro, mano. Imagina como eu tava. Os caras falaram, não vem, na hora que você chegar, nós vamos te dar um dinheiro. Já é um salário adiantado. E eu duro, sem nenhum real no bolso. Precisando comprar os negócios pra minha filha. Aí chegava nos caras, falava, não, você não vai embora, não. Tipo, uma cara de pau. Não, você vai ficar aí. Olha, mano, eu vou matar esses caras, mano. Vou pegar uma faca aqui, eu vou pegar esses caras. Na moral, tá tirando. E aí, pra você sair? Aí eu meti o louco. Aí eu falei assim, não, mas eu também não vou jogar porra nenhuma, não. Eu vou ficar só aí, só. Aí... Um parceiro meu aqui de São Paulo arrumou uma passagem pra mim, mano. Falou, mano, arrumou uma passagem que eu vou embora. Ele falou, não demorou, mas eu vou comprar uma passagem aqui, tem um esquema aqui, você vem embora. Mas a liberação precisava, né? Não, eu vim embora sem querer de nada, sem querer mais jogar, nem nada. Eu vim pra meter as caras, tipo, de trampar, de fazer alguma coisa, ou viver da Varsa, fazer alguma coisa. Eu só não ia ficar lá, no Ceará. Sem dinheiro, longe da família, sem nada. Aí eu... Eu vim embora, mano. Aí eu fui pro Marília. Cheguei aqui, os caras falaram, não, pode vir, mano, que nós vamos te pagar. Pode vir aqui, que nós vamos te pagar. Aí eu percebi como o futebol é louco. Aí eu cheguei, conheci minha filha, registrei ela e fui embora de novo. Fiquei um dia com ela, mano. Foi pra onde? Fui pro Marília. Porque, tipo, o bagulho tinha que ser rápido. Os caras falaram, tipo, os caras no Icasa só me atrasou, mano. Tipo, os caras me segurou lá, eu tinha que chegar em São Paulo, registrar minha filha e já no outro dia ia embora, senão não dava tempo dos caras do Marília me registrar aqui em São Paulo pra eu poder jogar. Mas deu certo? Deu certo. Deu certo assim, que eu cheguei, registrei minha filha, fiquei com ela um dia e fui embora. Quando eu fui me registrar lá, os caras lá no Icasa não liberaram. Ah, então o Marília me segurou. Aí, tipo, os caras lá no Marília falaram assim, mano, vai te dar uma semana pra você resolver isso. Se você não resolver, infelizmente, você vai ter que... Vai perder. Vai perder o bagulho. O que você fez? Voltou pra cá? Vai, pra Ceará? Não, aí, tipo... Na hora que ações irmão? É, né? Devia ser essa época aí, né? Fazer umas ligações, né? Que hoje, né? Aí, eu tinha um amigo que ele... Tinha, não, eu tenho, né? Ele é repórter da TV Globo, lá do Ceará. Aí, eu liguei pra ele. Aí, ele foi e soltou uma reportagem no Globo Esporte. Ah, o Icasa tá atrapalhando o jogador e tal. Tá lá em São Paulo e tal. Os caras já soltou no Globo Esporte e ao vivo ainda. A hora do almoço. Já pra foder os caras, mano. E aí, João? Aí, os caras, tipo, viram... Mano, aí os caras já na hora me ligaram. Você foi na imprensa e tal, não sei o que. Eu falei, mano, você está me fudendo aqui. Eu vou perder de ganhar um dinheiro aqui. Perder de jogar e tal. Falou, não, não. Não vai mandar pra vocês aqui e tal, não sei o que. Aí, o cara mandou a matéria... Mano, o maluco foi meu parceiro mesmo. Publicou o bagulho. Jogou a matéria na TV. Fudeu os caras e tal. Aí, quando foi a tarde, eles mandaram lá o bagulho. Na cara de pau. Não, não. Nós ia liberar. Nós já estava só. Falei, ah... Ia liberar o cara. E o valor que não pagaram, foda-se. Morreu. Ah, ficou tudo pra trás, mano. Fiquei três meses lá. A passarinha, o farofa, o mal-veneno, passei, mano. Caralho, você passou... Caralho, você não se lembra de nada. Agora que você vai lembrar as histórias. Você está igual a ver uma fita também. Não, porque pra mim, tipo assim, o veneno é um veneno aí. Tá ligado? Não muito, né? Veneno, assim, tipo, ah, porque é Natal, mano. O João lá falou que levou o bagulho e filé de franco pra esposa no bagulho da sacolinha. Isso você vê, né? É. Ele pegou do... Você já sabe essa história? Não, ele me falou não. Então, você assiste depois. É, depois eu não vou nem contar. Você assiste. Eu vou nem contar. Mas bateu uma badminton e eu tinha que fazer piada depois. Eu falei, caralho, eu vou chorar, cara. É, esse bagulho triste, velho. Ele parou do jogador. Tá ligado? Dos jogador. Ele pegou um filézinho. Deu um filézinho, pato, que não tinha mistura em casa. Embrulhou, botou no bolso e levou pra casa. Pra mulher. Pra mulher. Que a mulher não tinha comida. Você quer rir, porque você é traíra, né, piada? É, é sério. É verdade. Se é verdade, eu não sei, mas ele conta assim. É, depois eu mando mensagem pra ele. Que tipo que era? Ah, não vou lembrar. Ah, você não é bom da memória? Você não é bom? Foi no Brasil, foi no Brasil. Foi no Brasil, foi no Brasil. Foi no Brasil. Foi no Brasil. Você aqui não foi no perrengue, fodido. Mas, Daniel, eu quero saber o bagulho que você falou. Me conta essa história aí do América. Eu fiquei curioso ali, que você e o outro estava falando da América, que é uma das maiores torcidas, que foi o melhor estado que você jogou na sua vida, o caráter. É, então. Aí, rapidinho. Aí, voltando aqui no Marília. No Marília. Aí, você viu como o futebol, as coisas acontecem rápido, né? Aí, eu vi tudo essa situação. Eu também. Eu vi tudo essa situação aí e tal. Aí, cheguei no Marília lá e ainda deu certo as coisas. Eu peguei um dinheirinho ainda e tal. E aí, janeiro e tal, fevereiro. Eu fiquei no Marília até maio, mano. Até maio no Marília eu fiquei. Aí, eu vim embora pra casa e fiquei com a minha filha um mês. Nesse um mês, eu meti em marcha de novo e fui embora. Foi quando eu fui pro México. Tá ligado? Tipo, aconteceu muito rápido as coisas, mano. Caramba. Janeiro tava quase menos de dois meses. Dois meses. É, tipo, vai de dezembro a março, eu tava lá no Ceará. Aí, tipo, abril, eu tava em Marília e maio, julho, eu viajei pro México. Caramba, mas lá você foi pra jogar também. Então, lá, aí lá, tipo, eu cheguei... Você tem empresário? Você tem um cara que arrumasse esses esquemas pra você? Não. Eu tinha, mano. Não tem mais. Não tem mais, eu tinha. Aí, eu fui no México, eu vou contar pra vocês, eu fui no México no escuro, mano. Sem saber? Sem saber de nada. Eu tô nessa reserva, os caras da reserva, os caras falam assim. Cara, você é loucão. Como assim, de modo escuro? No escuro, sem clube. Que foi assim, ó, é... O homem que me achou no Facebook. Ixi, queria comer você. Você é louco. Esse bagulho de os caras me chamando no Facebook, equipe. O cara me achou no Facebook. Você acabou de assistir um corte do nosso podcast, agora eu te convido pra assistir eu, no meu canal. Faço vídeo, faço uns vlogs, faço uns react, faço uns vídeos ruins. Na verdade, uns vídeos ruins, mas assim, assiste lá. O link tá na descrição como canal do Gui. Não esquece de se inscrever nesse canal de corte ali também, que tem vídeo todo dia. Previsa. Tchau. Tchau.